Daniele Rizzucci, uma jovem cheia de sonhos e talentos, dentre eles, cantar. Quem olha hoje para o sorriso estampado em seu rosto, não imagina os maus momentos que já passou. Daniele tem uma família unida, forte e que transmite muita alegria, mas nem sempre foi assim. Antes de aceitarem a Jesus, ela via o casamento dos pais ser destruído com brigas e discussões. Além disso, ficou com a saúde fragilizada, tendo sua voz afetada, a impedindo de fazer o que mais gosta, cantar. A alegria não era a principal característica do lar, mas Deus restaura, cura, transforma e assim aconteceu. Durante um culto, ela aprovou do amor e do poder de Deus. Os nódulos que tentaram destruir seus sonhos desapareceram. Seus pais tiveram o casamento restaurado e hoje são exemplos para os filhos. Juntos, os cinco foram batizados nas águas, enterrando de vez a velha família. Com a casa transformada, hora de realizar o sonho. Louvando ao Senhor em todo o tempo, saiu da Faculdade de Ciências Farmacêuticas para se dedicar ao Ministério do Louvor. Além de cantar, levou a palavra de Deus em muitos cultos e eventos especiais. O carinho do povo é nítido. De crianças, há terceira idade. Por onde passa, deixa uma ponta de carinho e saudade. Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E em 2012, Nossa Gani passou a ser Daniele Rizzutti, a mais nova contratada da Graça Music. Sem demora, dia 30 de março de 2013, lançou seu primeiro disco no projeto Minhas Canções, com letras escritas pelo missionário R.R. Soares. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida em todo momento. É o que te desejo é o programa Entre Mulheres e toda a equipe do canal IIGD. Entre Mulheres e toda a equipe do município,